Alô. Senhor ministro, vou passar pra ele. Oi. Alô. Diga excelente, tudo bem? Você viu que eu já tirei você da casa civil, né, porra? Beleza. Querido, eu sou o segundo lá na casa civil. É, eu não tenho problema. Querido, quando eu... Eu tô pensando em Brasília amanhã. Certo. Ela tá aí em Brasília? Eu tô chegando aí na... Da boca da noite. Lá pra seis, sete horas. Seis, sete? É. Tá bom, combinado. Aí se ela quiser a gente pode conversar de noite não, pode conversar de manhã. Pode conversar de manhã. Quando ela quiser, vem pra ela, quando que é melhor. Se ela quiser tomar um café gostoso de manhã. Aí eu fico de meia hora com ela sozinho. Tá bom. Depois entra a tropa. Tá bom, então. Tá bom? Combinado. Tá bom, querido. Mas você pôs a manhã de noite. Foi bom o dia hoje? Foi bom. Como é que foi a bonitação na manhã? Combinado. Até de dez, quinze mil, mas aleluia, foi falar, tomou uma vaia da porra, ninguém mais quis falar. Quem foi falar? José Carlos, aleluia, tomou uma vaia da porra. Hã. Então nenhum outro deputado foi falar. Aqui também. Na verdade, generalizou que é uma manifestação antipolítica. É. Eu acho que essa é a tese. Acabei de conversar com o Mino Carta aqui, pra ele escrever um artigo mostrando que teve duas coisas nesse movimento. Primeiro, a vontade das pessoas que o combate à corrupção continue. Sabe? Isso é brindinho. E o Moro representa isso fortemente. Segundo, é que a negação à política é total. Ah. Sabe? E o resultado disso, você sabe o que é, né? Lógico. É o caminho do autoritarismo. Então eu pedi pro Mino escrever um artigo sobre isso. E aqui em São Paulo também ninguém conseguiu falar dos dirigentes. O Alcine, a F. A Marta foi chamada. A Marta tomou sua porrada. Não, e a Marta teve que se trancar na Fiesse. Só saiu quando acabou a manifestação. Foi chamada de puta. É bom pra ninguém aprender. Vira casaca. Eu sei. Não é, velho? Então... Bom, eu aviso a ela aqui. Tá bom, querido. A gente conversa amanhã. Tá bom. E os meninos, Marisa, tudo bem? Também, também, querido. Também. Tá bom, então. Tá bom? Falou. E você amadurecendo, seu gabinete? Eu tô amadurecendo. Tô quase caindo de podre. Eu tenho recebido muito pedido pra mim aceitar, sabe? Muito, muito, muito. O Sem Terra agora tava reunido e ligado... Meu cargo tá à sua disposição, viu? Tá bom. Eu posso até ser o carregador de documento. Eu serei seu ajudante. Eu vou ser seu AJO. Eu serei seu AJO. Tá bom. Dá um abraço, querido. Falou. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.